Deixa eu falar com você que está pensando em financiar um imóvel, casa própria, um apartamento ou um carro. Talvez você já tenha ouvido falar sobre amortização, não é? Que é uma prática bem comum para quem consegue juntar um dinheirinho, que é antecipar a parcela da dívida pagando menos. Agora, será que vale a pena amortizar uma dívida? Em que situação que vale a pena você pegar aquele dinheirinho que sobrou, que estava guardado e antecipar a dívida do financiamento? A reportagem ajuda você que está querendo se ver saindo do aperto. Falta pouco para o sonho do seu Edézio e da dona Ana se tornar realidade. O casal decidiu comprar um imóvel em 2018 e começou a pagar as parcelas ainda na fase de construção. Ano passado, o atraso em um precatório fez seu Edézio pensar em desistir do apartamento. Graças a um novo prazo e ao pagamento ter caído na conta, o novo lar nunca esteve tão próximo. Agora saiu um precatório que eu estava prevendo aí, que esse precatório era para ter saído em julho de 2023. Agora ficou bom, né? Porque eu já estava preocupado com a parcela pesada agora em abril, né? Pagar as parcelas de um empréstimo ou um financiamento em dia nem sempre é uma tarefa fácil. Mas se livrar logo das dívidas pode trazer benefícios importantes como redução nos prazos e desconto dos juros. Para isso, é preciso que o devedor pague além da cota mensal, antecipando algumas parcelas. É o que o mercado costuma chamar de amortização. É você fazer um abatimento daquele saldo devedor de forma a antecipar o prazo dos pagamentos ou reduzir o valor da parcela. Então é quando, além das parcelas, você quer aportar um valor para reduzir o total da dívida. É principalmente voltado para empréstimos e para financiamentos. A estratégia adotada pelo seu José é tradicionalmente usada nos financiamentos imobiliários, que contemplam dívidas muitas vezes por décadas. Este empresário da construção civil explica que a empresa estimula os clientes a anteciparem parcelas, inclusive com campanhas de descontos. As pessoas, por natureza, querem se ver livre das dívidas. Todo mundo quer pagar e se livrar disso o quanto antes. E isso é bom. Então a gente, com frequência, a nossa empresa sempre recebe ligações de clientes procurando descontos para poder antecipar. No Brasil, o sistema de amortização trata dos pagamentos de parcelas. E isso depende do tipo de financiamento escolhido. Por exemplo, no pagamento com base na tabela SAC, o valor é decrescente, já que a taxa de juros pode variar. Esse estilo costuma ser o mais comum para dívidas maiores, como imóveis, que podem levar até 35 anos para serem quitados. Nas dívidas menores, como empréstimos pessoais e financiamento de veículos, o mais comum é a tabela PRICE, com parcelas fixas ao longo do período de dívida. Segundo a educadora financeira, os descontos costumam valer a pena. Mas é preciso atenção, pois com o dinheiro na mão, pode ser mais negócio deixar aplicado e ir pagando a dívida normalmente. Tem para avaliar se a taxa de juros do contrato é uma taxa boa, uma taxa baixa, uma taxa atrativa. E a SELIC é um bom balizador para saber. Tudo que está alto acaba sendo realmente ruim. E tem taxas ruins, como, por exemplo, cheque especial, o cartão de crédito que eu não consigo pagar a fatura no momento do vencimento e preciso alongar. No caso do financiamento imobiliário, do financiamento de veículos, vale mais a pena você investir esse dinheiro e aí você utilizar o recurso para fazer o pagamento na data de vencimento. Para o casal, agora com tudo resolvido, só falta dar entrada na papelada e pegar as chaves para começar a mudança. Porque você ficar com dívida, você não fica bem. Eu prefiro quitar a dívida do que você ficar com dívida. A gente brasileiro é assim, né? Nós não gostamos de ficar devendo, mas em alguns momentos é importante você fazer uma conta bem prática para saber se vale a pena antecipar, por exemplo, o seu financiamento. Antes de passar aqui para outras dicas, queria dar um exemplo para você que talvez tenha contratado o seu financiamento habitacional ali em 2019 e 2020, por exemplo. Talvez você esteja pagando, porque contratou lá atrás, uma taxa de juros ou custo efetivo total, por exemplo, de 7, 7,5%. Hoje é difícil uma pessoa que consegue financiar um apartamento com menos de 10% de financiamento. Ou seja, está uma taxa boa. Se você pega aquele dinheirinho que sobrou do 13º, de um bônus que você ganhou na empresa, ou uma hora extra que fez a mais, e colocar em uma aplicação bem segura no banco, vai render mais do que se você descontar daquele financiamento. Então, tem que fazer essa conta. Eu sei que a gente fica doido para pegar o dinheiro que sobra e ir lá abater o nosso financiamento para ver aquela dívida diminuir, mas às vezes tem que ser inteligente. Deixa eu botar aqui outras dicas que nós temos. Antes de antecipar, verifique se os descontos são maiores, adiantando as parcelas iniciais, ou que estão no final da fila. Renda extra, 13º, bonificação, tudo isso pode ser utilizado para amortizar a dívida, diminuindo o tempo dela. Se fizer sentido, lembra de fazer aquele cálculo. Se vale a pena você amortizar a dívida, talvez valha a pena investir o dinheiro. Agora, é preciso ter sempre uma reserva de emergência para imprevistos. Então, não pegue o dinheiro que está aí sobrando e vá pagar o seu financiamento correndo. Se você tem dúvida, esse mês que vem vai dar para pagar o cartão de crédito, porque ficar devendo o cartão de crédito é um horror, muito pior do que eventualmente deixar a dívida do financiamento do jeito que ela está. Então, outra coisa, surgiu imprevisto, importante ter essa reserva. Guarda um dinheirinho, tá? A gente fica doido para bater do financiamento, mas às vezes é bom segurar aquele dinheiro na mão. Essas foram as dicas do nosso quadro Saindo do Aperto.